E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TechNews e a Apple está negociando com operadoras brasileiras para tentar deixar o iPhone mais barato. Não que o aparelho realmente vai ficar mais barato, por exemplo, em planos pré-pagos, mas sim em planos pós-pagos. É como vai funcionar, como funciona hoje nos Estados Unidos. Você vai lá, fecha um contrato, um plano com a operadora e ela te dá o iPhone. Então esse vai ser o objetivo dessa negociação entre Apple e operadoras do Brasil. Espero que dê certo. Isso vai ser uma coisa muito bacana, porque muita gente tem planos pós-pagos, mas normalmente eles só dão um desconto. Então com isso seria bem interessante, principalmente para quem tem plano pós-pago e para quem é fã e gosta muito do iPhone. Mas não foi dito se vai ser realmente dessa forma. Você vai pegar um plano e você vai, entre aspas, ganhar o iPhone. Ou se você vai pegar um plano e vai ter um desconto bacana mesmo, um desconto bem grande para pegar o iPhone. Então não foi anunciado nada ainda. E outra coisa interessante, você vai poder comprar esse iPhone com esse plano através do site da Apple. Você não vai precisar ir na operadora para comprar o seu iPhone. Achei bem bacana essa parte. E uma empresa fez uma análise do YouTube e chegou ao seguinte resultado. Os usuários do YouTube atualmente assistem 300 milhões de horas de vídeos por dia. Isso é muita coisa. Só para ter uma noção, esse número é três vezes maior que o que foi divulgado há dois anos atrás. Então o crescimento é muito grande. E os planos do Google é que essas 300 milhões de horas se transformem em um bilhão de horas até 2016. Dá um crescimento enorme para os próximos anos. Quem quiser mais informações dessas notícias, só clicar nos links da descrição. Eu fico por aqui. Um grande abraço e valeu!